Após o fracasso da reunião de quarta-feira com o governo, os sindicatos franceses voltam a enfrentar nesta quinta-feira a polêmica reforma da Previdência aprovada pelo Executivo de Emmanuel Macron, com que esperam ser uma nova mobilização massiva nas ruas, a 11ª desde janeiro. A jornada mantém a pressão enquanto se aguarda a decisão do Conselho Constitucional, órgão de interpretação da Carta Magna Francesa, que no dia 14 de abril deve validar ou não a lei após a aprovação em 16 de março sem votação do Parlamento. À espera dessa decisão, no momento, o governo tem se mostrado inflexível com relação ao texto que tem como eixo central a mudança da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos.